Fala, guerreiros! Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal. No vídeo de hoje falaremos de um tópico bastante polêmico envolvendo o submarino nuclear brasileiro. A recusa dos Estados Unidos em auxiliar o Brasil em seu projeto de submarino nuclear pode prejudicar o país em termos de desenvolvimento tecnológico, custos, relações internacionais e soberania, tornando mais desafiador alcançar seus objetivos estratégicos na área de defesa. Inicialmente, os Estados Unidos pareciam relutantes em cooperar plenamente com o Brasil no desenvolvimento do submarino nuclear, o que levou o país a buscar outras alternativas. O Itamaraty, ciente das dificuldades com os Estados Unidos, começou a procurar outras nações que pudessem oferecer assistência no projeto. A Rússia emergiu como uma possível candidata devido à sua experiência e capacidade no campo da tecnologia nuclear. A aproximação com a Rússia em outros setores pode representar uma mudança na política externa brasileira para buscar oportunidades de cooperação em áreas estratégicas. Mas por que os Estados Unidos é contra o submarino nuclear brasileiro? O surgimento de um país sul-americano com capacidade nuclear poderia desequilibrar as relações de poder na região. Isso pode afetar a influência dos Estados Unidos na América Latina e desencadear tensões geopolíticas. Se o Brasil desenvolver um submarino nuclear com sucesso, isso poderia estabelecer um precedente para outros países da região buscarem tecnologia semelhante. Os Estados Unidos podem temer a possibilidade de uma corrida armamentista nuclear na América do Sul. Lembrando que o submarino nuclear brasileiro não é de fato um armamento nuclear como conhecemos, e sim uma propulsão nuclear. Esses submarinos nucleares têm uma capacidade de energia muito maior do que os submarinos convencionais. Eles não dependem de recargas frequentes de combustível, o que lhes confere uma autonomia muito maior. Para permanecer submersos por longos períodos, está na cara que os Estados Unidos não querem que nenhum um país latino tenham o uso de equipamento nuclear. Com isso, a Rússia é uma aliada forte para o Brasil. Mas tem um problema que pode atrasar o submarino nuclear brasileiro, com a pressão internacional contra qualquer tipo de negociação militar com a Rússia devido os conflitos na Ucrânia. O projeto de submarino nuclear do Brasil com possível colaboração russa enfrenta sérios desafios. Essa pressão pode influenciar a continuidade e a viabilidade de parcerias, se depender do representante russo nas organizações internacionais sediadas em Viena, Mikhail Ulyanov, presente na reunião do Conselho de Governadores da Agência Internacional de Energia Atômica, O projeto brasileiro de submarino nuclear receberá uma avaliação positiva. Ulyanov enfatizou a intenção do Brasil em usar seu material nuclear exclusivamente em motores nucleares e na operação de submarinos, excluindo sua aplicação em armamentos. O representante russo expressou otimismo quanto ao debate realizado no Conselho de Governadores da AIEA sobre a intenção do Brasil em direcionar seu material nuclear para motores nucleares e a operação de submarinos e seus protótipos. Ele destacou uma distinção fundamental entre o projeto brasileiro e o programa AUKUS. Em um evento realizado em 9 de junho, entre os diversos temas em discussão, os participantes do evento estão analisando os projetos de submarinos nucleares do Brasil e da Austrália. É de conhecimento geral que a Marinha Brasileira está atualmente construindo o Laboratório de Geração de Energia Núcleoelétrica. Esta instalação representa um protótipo terrestre dos sistemas que serão utilizados nos futuros submarinos brasileiros movidos por propulsão nuclear. Além da Rússia, a França tem um papel importante. O acordo militar entre Brasil e França, que prevê a integração de um reator brasileiro pronto ao casco da nova embarcação, sofreu atrasos devido a questões orçamentárias ao longo dos anos. O submarino, originalmente planejado para ser lançado ao mar em 2025, enfrenta um atraso significativo e pode não estar disponível antes do final da próxima década. Deixe a sua opinião abaixo. A sua opinião é muito importante. E não se esqueça de se inscrever no canal. São vídeos novos toda semana. Até o próximo vídeo.